Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéreo, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, Eis que és estéreo, e nunca deste a luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo, Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém.